Olá pessoal, bora fazer um bolo de leite em pó? Bem simples e rápido, tá? Eu vou acrescentar a água, os ovos já estão no liquidificador, tá? Depois dá uma olhadinha na descrição do vídeo que a gente colocou lá os ingredientes, tá? A quantidade. Coloquei também margarina, foram quatro colheres, uma xícara de leite em pó, açúcar, vou bater durante dois minutinhos, em seguida já acrescento a farinha e o fermento, tá? Depois vocês já vão ver o bolo pronto, assadinho. Tá? Tá bem rapidinho esse vídeo, né, pessoal? Ó, pessoal, já tirei do forno, tá? A água vai esfriar o nosso bolo de leite em pó. Vamos fazer uma caldinha pra ele. Enquanto ele esfria, vamos fazer uma caldinha. Meia caixinha de creme de leite. Uma colher e meia de fruta. Margarina. Três colheres de açúcar. Tem uma colher e meia de achocolatado. Agora a gente liga um. Tá soltando, ó. Do fundo, ó. Já deu uma engrossadinha, ó. Já dá pra parar e depois pega mais consistência. A gente vai desenformar o bolo e já coloca. Ó, pessoal, vamos virar o nosso bolo de leite em pó. E a cobertura já tá pronta, né? Ó. Oh, my God, please. Ó. Desenformou bem. Agora a gente já pode decorar. E agora a gente já pode decorar o bolo de lequeiro. A decoração você inventa. Você faz o risco. Faz por inteiro. Né? Eu nem fiz muita calda, não. Só pra fazer um charminho. Né? E aí O e E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu bolinho de leite em pó. Obrigadão e beijão para vocês!